Isso é Rodriguinho, o repertório mais atualizado da região Alô meu amigo Renato, editoritama meu irmão Um abraço também minha amiga Liane do Prato Cheio Tá brincando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Vem assim garotinho Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você doidinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você doidinha e você gostou Vamos embora, deixa esse cara por favor Isso é Rodriguinho, é de Carpina, Pernambuco, pra toda região Vai segurando garotinho Tá brincando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Vem assim garotinho Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você doidinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você doidinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Isso é Rodriguinho, é muita ressaca da saudade, negão Bem-vindo JC, bota que nós vai beber, negão Opa, papacapim dos missões Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Vamos embora, garotinho das cercas Isso é Carlos É dona garotinha Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Mas se seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Faz se seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria acabando A desvida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vazio Na avenida principal Sentada na mesa Sozinha esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira Pra me consolar Tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se ranca o texto E você de mim Assim garotinho diz aí E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Isso é Rodriguinho O RS de Carpeira Bermal Um abraço a meu amigo Aláxia e Raul Tamo junto Vai garotinho Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria acabando A desvida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vazio Na avenida principal Sentada na mesa Sozinho te esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira Pra me consolar Tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se rancor Terce de você e de mim Assim garotinho diz aí E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Gravando tudo ao vivo Meu amigo Denilson Vai! Eita, essa é boa Valeu, Grotinho das Táclas Tá tomando sucesso Rodriguinho O RS de Carpina Outra vez Num vasinho tomando cerveja E fazendo planos Pra nós dois Vem assim garotinho! De repente tocou o telefone E você se levanta assustada Que é por causa de uma emergência O fim de semana já foi cancelado Sábado não tô em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto E alguém te beijando Na mesa de um bar Eu não vou ficar Sofrendo, chorando, sozinha Por quem não merece Se algum dia lembrar Que eu existo Mas vou me esquecer Você não merece Nem o corpo do amor Que eu te dei E só pra lembrar A você tem a bicha do amor Que você jogou fora Quando você volar Vai notar que eu terei Indo embora Que quer muito Acaba sem nada Você já me perdeu Agora ela é problema seu Só solte a boca E não tem nós pra perder Garotinho Isso é Rodriguinho O RS de Carpina, meu irmão De repente tocou o telefone E você se levanta assustada Que é por causa de uma emergência O fim de semana já foi cancelado Sábado não tô em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto E alguém te beijando Na mesa de um bar Eu não vou ficar Sofrendo Sofrendo Jorando Sozinha Por quem não merece Se algum dia lembrar Que eu existo Mas vou me esquecer Você não merece Nem o corpo do amor Que eu te dei E só pra lembrar A você tem a bicha do amor Que você jogou fora Quando você voltar Vai notar Que eu terei Indo embora Que quer muito Acaba sem nada Você já me perdeu Agora ela é problema Tava fugindo da Blitz Entrei na favela Encultrei ela Ela toda bonitinha De roupa apertada Melissa amarela Aí parei minha nave Vi que ela tava afim Num volume mais alto Escutando e me seguir Tava fugindo da Blitz Entrei na favela Encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa apertada Melissa amarela Aí parei minha nave Vi que ela estava afim Num volume mais alto Escutando e me seguir Quando eu te olhei Logo fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ter o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Por você Eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Tava fugindo da Blitz Entrei na favela Encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa apertada Melissa amarela Aí parei minha nave Vi que ela estava afim Num volume mais alto Escutando e me seguir Tava fugindo da Blitz Entrei na favela Encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa apertada Melissa amarela Aí parei minha nave Vi que ela estava afim Num volume mais alto Escutando e me seguir Quando eu te olhei Logo fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Por você eu me apaixonei, princesinha da favela Entra no swing do RS, Rodrigo Salles, o Rodriguinho E o fôlego para contato é o 89951046 Chama lá, 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Lá quando se o lado quis e a gente suando Na TV, volume, exato e a gente se amando O que é que cê tá esperando Vamos embora, garotinho, terrona E já pensou Lá quando se o lado quis e a gente suando Na TV, volume, exato e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um amor Cinco dias, uma hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Lá quando se o lado quis e a gente suando Na TV, volume, mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou Lá quando se o lado quis e a gente suando Na TV, volume, mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um amor Não era pra ser, mas foi Agora não vem, depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tão aprendendo a manda flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no céu E quando eu notei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no céu Abraço Abraço Não era pra ser, mas foi Agora não vem, depois Começou tudo no oi Logo que o sol Logo que o sol se pôs E quando eu notei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no céu E quando eu notei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no céu Eu abraço Isso é Rodriguinho Repetor mais atualizado Negão Vai garotinho Detona sucesso garotinho Um abraço pro amigo Arthur De Guadalajara vem Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não dá pra esconder Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Vai ter que ficar Vem E eu vim acabar Com essa sua Pintinha de balada E dá outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar Comigo sim E eu vim acabar Com essa sua Pintinha de balada E dá outro gosto E dá outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar Vai namorar Comigo sim Vai namorar Comigo sim Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar Comigo sim E esse é sucesso Rodriguinho Gravando tudo ao vivo Denilson Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Quisela por si É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós Essa vez De sentir infinito No universo Tão fácil e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso Daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ter a briga E também ter morada Em outros corações E assim ter amigos Contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes Que a vida me trouxe Pra perto de mim Um abraço Um abraço Meu amigo Ailton De Feira Nova da Paraíba Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz De comprar E sim Sobre cada momento Sorriso A compartilhar Também não é sobre Correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos Se espera A vida Já ficou Pra trás Vai garotinho Segura Teu filho No colo Sorri Abraça Teus pais Enquanto estão Aqui E a vida E a vida É trem bala Parceiro E a gente É só Passageiro Preste a partir Oh, musicão Vem garotinho Vem 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 Sorri e abraça os teus pais quando estão aqui Que a vida é trebala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Um abraço ao meu amigo Renato de Toritama Que curte Rodriguinho Eu não te quero mais Como o tempo passou E eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais Como o tempo passou E eu corri atrás De você De você Acabou Eu não te quero mais Como o tempo passou Eu não te quero mais 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 Como o tempo passou Como o tempo passou Eu não te quero mais Como o tempo passou Eu não te quero mais 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 Volta meu amor, volta de uma vez Você escolheu, nem me disse adeus Volta meu bem, eu preciso te ver Volta logo, volta logo Agora estou sofrendo na solidão Desde que você foi, eu não durmo mais Eu penso em você, noite e dia sem parar Volta logo, você volta pra mim Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Então volta, por que não volta? Então volta, então volta pra cá Os meus amigos ficam me zombando Dizendo que você se foi e não vai mais voltar Eu fico na minha, pois eu sei que um dia você volta Você volta Agora eu fico aqui na solidão Desde que você foi, eu não durmo mais Eu penso em você, noite e dia sem parar Então volta, então volta pra mim Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Volta, volta, volta de uma vez Sem você notar, eu preciso de você Arrancar do meu coração, essa solidão Enzo, volta, 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 volta Vitor 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 Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morre e depois me assobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morre e depois me assobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E o fone pra contato é o 8995-1046 De chapinha na chuva De chapinha na chuva Ou de pijama feio, amarelo Toda descabelada, mesmo assim eu te quero Na velha calçadinha Na TPM, minha unha pra fazer Mesmo de mal de mim, eu vou estar com você Oh, quanta coisa passou Você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, mas quando o povo falou Eles não estão certo, né? Mas quando Deus quer Sabem como é que é Sem maquiagem, de manhãzinha eu quero amor Mesmo gozinha, depois dos filhos quero amor Eu te quero amor Como Deus te fez e desenhou Eu te quero amor Como tinha que ser, te quero amor Venha se apaixonar Sem maquiagem, de manhãzinha eu quero amor Mesmo gozinha, depois dos filhos quero amor Eu te quero Sem maquiagem, de manhãzinha eu quero amor Mesmo gozinha, depois dos filhos quero amor Eu te quero amor Como tinha que ser, te quero amor Viver sem você é meu pior castigo É tanta solidão, querem acabar comigo Não posso te perder, nem tirar da minha vida Porque você foi deixando no peito uma ferida Se era pra me machucar, não tinha me dado amor Aí eu continuaria te querendo Desde que você foi Um abraço a essa galera do esporte Aí eu te chamo Vem me consolar Vem me dizer Vem me dizer Vem me dizer Quem é você Quem me liga toda noite Vem fazendo sofrer Vem me ouvindo 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 Diz ao menos Diz ao menos o teu nome Diz ao menos o teu nome Me dá teu endereço Eu vou te procurar Não, não mexe tanto assim com o meu coração Não brinca assim comigo, deixando a ilusão E eu pensando que um dia eu vou te conquistar Mais uma vez dou de cara com a solidão Juntando os pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que sonhava e te amava, nunca te perder Me vejo agora, obrigado a esquecer A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena, pra te amar valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade De você Do meu lado Vou tentar Não chorar, não chorar Ao lembrar a história da gente Vou guardar Vou guardar Juntando os pedaços De você Do meu lado Vou guardar Vou guardar Não chorar Ao lembrar Ao lembrar A história da gente 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 Obrigado.